Um padre tinha tudo o que poderia desejar, mas algo terrível aconteceu em sua vida que o fez revelar toda a verdade por detrás dos bastidores da igreja católica. Hoje eu trago para vocês aqui no canal um dos relatos mais impressionantes e impactantes que eu já compartilhei aqui. Eu quero pedir que você assista esse vídeo até o final, porque eu garanto, eu tenho certeza que você ficará impressionado com o que esse padre revelou. Ele expôs algo que está escondido e que deixou o Vaticano e o Papa Francisco assustados. Fica aí, não sai daí. Eu volto logo após a vinheta. Antes de eu mergulhar no assunto do vídeo, que é bastante impactante e é extremamente relevante para a nossa vida espiritual, eu quero que você deixe o like, dá o famoso joinha. Isso realmente ajuda o canal, permitindo que o algoritmo do YouTube, que é uma pequena ferramenta inteligente, perceba que os meus vídeos são importantes, úteis e relevantes para outras pessoas. Assim, impulsiona o meu conteúdo a uma audiência ainda maior. Então, deixe o like, é totalmente grátis. Se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se aqui no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo postado aqui diariamente. Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos e pessoas das suas redes sociais. E eu tenho uma mensagem especial e importantíssima para você que está enfrentando desafios financeiros, dificuldades para mudar de vida financeiramente, está buscando formas para aumentar a tua renda, ganhar mais mensalmente. Eu quero dizer que é possível você transformar a sua vida usando apenas um celular. O irmão Tom Dimas criou um programa para ensinar as pessoas a ganharem dinheiro online e ele está oferecendo um minicurso gratuito de quatro videoaulas que vai te ensinar a ganhar entre R$ 500, R$ 800 a R$ 2.000 ou mais por mês apenas com o teu celular. O projeto é sério, seguro, não tem enrolação. E o Tom Dimas está pronto para te oferecer esse treinamento de graça. Se você deseja aprender a ganhar um dinheiro extra, aumentar a tua renda mensal, assista até o final desse vídeo. Sem enrolação, vamos ver o relato e o segredo revelado por esse padre que mexeu e amembrontou o Vaticano e o Papa Francisco. Vamos ver. Lucas capítulo 5, versículo 12 a seguir diz assim Estando Jesus numa daquelas cidades, veio a sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostou-se com o rosto em terra, rogou-lhe, dizendo Senhor, se quiserdes, podes limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse Quer ser limpo? E imediatamente a lepra desapareceu dele. Amém. Glória a Deus. Se nesta noite eu fosse ministrar aqui sobre o tipo de cinco lepra que existe, não estou me referindo a lepra física da carne, mas a lepra espiritual que é a pior de todas, seria uma bênção. Mas Deus me libertou de uma lepra chamada idolatria pior de todas. Desde criança eu fui preparado para levar essa lepra a milhares e milhares de pessoas em muitos lugares. Mas Deus é misericordioso e olhou para esta terra e viu um padre alcoólatra, adúltero, mentiroso, por ensinar a mentira para o povo. E Deus teve uma misericórdia grande da minha vida e resgatou-me deste mundo satânico chamado mundo da idolatria. Eu nasci no estado do Maranhão, de uma família ali no Nordeste, católica, apostólica, romana mesmo, naquela do Papo Amarelo, podemos dizer assim. Quando eu tinha idade de seis anos, minha mãe, ela nos deixou e eu fiquei morando com meu pai. Com sete anos de idade, o meu pai faleceu e eu fui morar com o meu padrinho. Veja bem quem era meu padrinho de batismo, o padre da cidade. Comecei ali como coroinha na cidade de Burití, Cupu, no estado do Maranhão. Dentro do meu coração crescia uma vocação grande para ser padre. Um alimento que todos os dias, quando eu rezava o meu terço com a idade de oito anos, eu passava uma hora, às vezes duas horas, aos pés da minha cama rezando o terço. E pedindo para Maria e tantos de outros que me ajudasse a ser padre. Com doze anos de idade, praticamente doze anos de idade, eu fui mandado para Belo Horizonte, capital das Minas Gerais. E ali em Belo Horizonte, eu fui para o seminário dos padres da Ordem Salesianos. Ali eu fiquei. Terminei meu primeiro, segundo e terceiro ano do científico. Preparava-me para os vestibulares. E na Universidade Católica de Minas, formei-me em Filosofia e Teologia no Seminário Católico. No dia 14 de dezembro de 95, eu estava dentro da Catedral de Belo Horizonte, deitado de bursos para o chão, junto com outros colegas. Para respondermos ali diante dos bispos cardeais, padres e monsenhores convidados e toda a comunidade católica, três votos, chamado votos perpétuos. Voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência à Igreja Católica Apostólica Romana. Desses três votos que todos os padres fazem, e freiras, só tem um, que a gente leva um pouco a sério. Chamado voto de obediência. Padre nenhum obedece voto de pobreza, isso é mentira. Mas aquele voto de obediência, de ensinar a mentira, de pregar a idolatria, de ensinar os dogmas e tradições e hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, esse a gente obedecia. De perseguir aos pastores evangélicos, de perseguir as denominações cristãs, esse a gente obedecia na linha. Às vezes, quando estou em casa, falando com o Senhor, eu me digo, Senhor, tantas coisas erradas que eu já pratiquei. Tantas pessoas que foram para o inferno por causa dos meus ensinamentos. Quantas vezes nos chegava a pessoa na casa paroquial, duas, três horas da manhã, nos chamando para irmos a um hospital, fazer a missa do corpo presente, porque a pessoa já estava ali querendo morrer. E as pessoas nos chamavam. Presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. E ali, meus queridos irmãos, a gente chegava lá com água benta, texto, um bocado de mentira. E nessas mãos aqui que vocês estão vendo, os ensinamentos que foram passados para mim, morreram pessoas. Dizendo, Padre, que fogo é esse que está me queimando? Padre, que coisas são essas que estão saindo da parede para mim buscar? E pessoas morreram assim nas minhas mãos. Com os demônios vindo buscar a sua alma para o inferno, para as chamas do inferno. E muitas vezes, eu orando e falando, Senhor, eu não era digno de hoje ter meu nome no livro da vida por causa dos meus ensinamentos religiosos. Mas a Bíblia nos diz que Jesus veio mesmo buscar foram esses perdidos e miseráveis que estão sofrendo na mão do diabo. E eu era o principal deles. Quando fui ordenado a Padre pelo Bispo Dom Serafim Fernandes de Araújo, hoje cardeal de Belo Horizonte, fui mandado para uma paróquia na igreja de Fátima, no setor industrial de contagem, próximo a Belo Horizonte. Eu liderava a renovação carismática, um grupo de quase 5 mil pessoas. Eu celebrava missas, batizava crianças inocentes. Naquela paróquia, ensinava um purgatório mentiroso que não existe. Naquela paróquia, ensinava as pessoas a adorar um tal de Santíssimo Sacrário que também não existe. O Santíssimo Sacrário de Deus está dentro do coração de cada um daqueles que se convertem a Ele. E ali, meus queridos irmãos, desta forma eu vivia. Materialmente, posso dizer nesta noite que eu era um homem muito feliz. Eu tinha carros bons para me locomover, dinheiro não era problema, muitos amigos, as melhores roupas, os melhores calçados. Hoje, tudo que os irmãos estão vendo aqui é pela fé. E ali, não me faltava nada. Poderes, celebrava missa com os meus colegas padres, muitas vezes pela rede de vida regional, ali em Minas Gerais. Era uma pessoa querida, amada por todos os católicos. Na renovação carismática, eu cantava, eu pulava. E muitas pessoas olhavam para mim e pensavam que eu era um padre feliz. Mas eu não era, não. Aquela alegria, ela era uma alegria mentirosa. Ela era uma alegria falsa, uma alegria passageira. Quantas vezes eu terminava de celebrar uma missa carismática, e eu e os líderes da renovação carismática, os outros líderes que eram submissas à minha pessoa, a gente entrava no carro e a gente ia beber cerveja. Quantas vezes fizemos isso? Quantas vezes, lá no meu quarto, a depressão, a tristeza, a solidão, a angústia, se apoderavam da minha alma. E eu ia lá na geladeira da cozinha da casa paroquial, e pegava bebidas, que eu e meus outros colegas padres, a gente tinha, e eu levava para o meu quarto e ia beber. A minha vida espiritual, ela era uma lepra. Ela era uma decadência muito grande. Eu era um homem que chorava entre as quatro paredes, em busca de um consolo espiritual. Muitas vezes, me confessava com o bispo, ele dizia, padre, faça uma promessa para a santa da sua devoção. E eu descia a capela um pecador enxuto, e saía da capela um pecador molhado. Da mesma forma, não mudava nada. Velas, terços, osários, ladainhas, tudo isso eu fiz. E não encontrei a paz que minha alma estava necessitada. E eu era um homem enfermo. Eu sofria de uma doença chamada câncer no pulmão. Quando o meu bispo me chamou e disse, padre, o senhor vai para Salvador, na Bahia, participar de um encontro vocacional. Chegamos em Salvador, na Bahia, me hospedei na casa de um padre amigo meu, ali da paróquia São Francisco de Assis. E participamos daqueles encontros, persuadindo crianças, adolescentes de 12 a 17 anos de idade, a entrar no seminário. Eu escrevi um livro. É muito vendido esse livro. O título dele é, Coisas que não posso falar ao púlpito. Grande foi a resistência da igreja católica apostólica romana para que esse livro não fosse publicado, mas ele foi para a honra e glória do nome de Jesus. Porque quando Deus determina, quando Deus dá visão, quando Deus mostra o que tem que ser feito, pode se levantar o diabo, todos os seus demônios, o presidente da república, o presidente do superior tribunal federal, que não tem jeito. Deus é Deus. e ele é inquestionável. Ali, meus queridos, na casa daquele colega, a gente conversava muito, éramos amigos de seminário, e ele disse para mim, olha padre, eu sei aonde o senhor vai ser curado dessa doença, no seu sangue, sei também aonde o senhor vai encontrar a paz. Feira de Santana, alguns quilômetros aqui de Salvador, tem uma senhora, católica apostólica romana, muito amiga minha, eu e alguns padres, de vez em quando, a gente vai na casa dela buscar um consolo espiritual. Ele disse para mim, não se assuste, mas ela é dona de um terreiro de candomblé. Eu disse para aquele meu amigo, mas e se a cúria nos pega, se o clero nos pega? Ele disse, não se preocupe não, o senhor está na Bahia, e aqui, macumba é cultura. Só o sangue de Jesus, naquele lugar. Eu estava querendo, igreja, encontrar uma cura, eu estava querendo encontrar, um consolo para a minha vida espiritual. Aonde, nas imagens de escultura, adorando Maria, que está morta e sepultada, lá em Jerusalém, e outros que estão mortos e sepultados lá. Eu ainda não tive a oportunidade, de ir até aquele lugar, mas eu sei, que todos estão mortos e sepultados ali, porque pregadores, amigo meu, já me disseram, e até mesmo quando era padre, eu já sabia, que eles estão ali sepultados, aguardando o arrebatamento, da igreja do Senhor. E ali também está, o que todos nós sabemos, uma placa linda, bonita e maravilhosa, dizendo, Jesus não está aqui, Ele ressuscitou. E ali, queridos, a gente, nos dirigimos, até aquele centro de Candomblé. Chegamos ali, a macumbeira me recebeu, e disse, padre, não tenha medo, porque o Senhor, não é o primeiro padre, que vai entrar aqui, no meu terreiro. Quando eu, atravessei aquelas cortinas, que eu olhei, aquele terreiro todo, eu fiquei assim, um pouco encabulado, e me perguntava, meu Deus, o que que esses santos, estão fazendo aqui dentro? Era a parecida do lado, Cosme e Damião do outro, José de um lado, Benedito do outro, e eu questionei, a macumbeira, e disse, senhora, o que que essas imagens, fazem aqui dentro? Ela disse, não padre, eu sou católica, todo terreiro de Candomblé, tem essas imagens de escultura. Eu também, não quis questionar mais nada, que eu já estava perdido mesmo. A macumbeira pediu, que eu tirasse a camisa, e o sapato e a meia, e ela me colocou ali, no centro daquele terreiro, no centro de uma roda de pólvora, de chumbo. Quem aqui já foi em terreiro, sabe que é assim. E eu fiquei ali, a macumbeira colocou fogo naquela pólvora, e aquela pólvora, fumaça daquela pólvora, ela subia, defumando o meu corpo. Depois a macumbeira, pegava as mãos dela com as minhas, e ela rodava comigo, naquele terreiro de Candomblé, de um lado para o outro, e me perguntava, Padre Robério, o senhor está sentindo, algum movimento, alguma coisa assim, um arrepio, uma coisa querendo falar. Eu disse, não senhora, só minhas pernas muito cansadas. A macumbeira queria, pastor, JB, que os demônios, que um tal de guia, falasse através da minha boca, mas para aqueles, que o senhor Jesus aqui na terra, tem o propósito de salvação, e de libertação, o diabo não vai falar através da boca não, porque a Bíblia diz, que o teu corpo, e o meu corpo, e o nosso corpo é, o templo, e a morada, do Espírito de Deus. Aleluia! Tem muitos templos aí, sendo usados pelo diabo, mas nós, a igreja eleita, no calvário, pelo sangue de Jesus, vamos buscar esses templos, para que eles possam ser, cheios, e revestidos, da glória, e da graça, e do poder, e do brilho de Deus. Esse é o meu objetivo, como pregador da palavra, é o objetivo, do nascimento desta igreja, não tenho dúvidas, foram seis dias de trabalho, ali eu bebi coisa, ali fiz sacrifícios, e a macumbeira disse para mim, olha padre, o senhor está curado, o senhor está curado da sua doença, está bem aqui uma cicatriz, bem aqui no meu pulso esquerdo, pastor J.B., dá para você ver daí? Bem aqui, posso mostrar para você depois, a macumbeira disse, que se eu tirasse sangue, todo aquele sangue, aquele pouquinho de sangue, que ia sair do meu braço, seria o câncer maligno, que estava comendo o meu corpo por dentro, e eu dei o braço para ela, acreditei, eu estava enganado mesmo, e está aqui a cicatriz, macumbeira disse, que eu não ia sentir mais nada, voltei para casa, crendo, acreditando naquilo, mas era tudo mentira, a solidão continuava a mesma, depois de alguns dias, por volta das duas horas da manhã, eu comecei a sentir dores, no meu estômago, fui levado para o hospital São Lucas, e ali fui hospitalizado, passei toda aquela noite, em observação com os médicos, na manhã seguinte, eu estava, irmãos, inchado, os médicos, começaram a fazer os exames, com 22 dias de internado, no hospital São Lucas, os médicos, chegaram ali, onde eu estava, podre, depauperado mesmo, o quarto que eu estava, ele fedia a podre, chegaram para mim, disseram, padre, o senhor está com câncer, o senhor já sabe disso, o senhor está com o terceiro grau de câncer, é maligno, e nós não podemos fazer mais nada, para lhe ajudar, a medicina não pode fazer mais nada, para lhe ajudar, ali meus queridos, os médicos, haviam me dado, sabe quanto tempo de vida, 90 dias, 3 meses para viver, quando aqueles médicos, mostraram os diagnósticos para mim, e saíram daquele quarto, as lágrimas, elas escorriam no meu rosto, eu pegava o meu texto, e dizia, ou, minha nossa senhora da purificação, me purifica, ela nunca apareceu, porque ela não existe, na teologia católica, são 3 coisas que purifica, a famosa senhora da purificação, o famoso purgatório, e a famosa água benta, todas as 3 são, mentiras, do diabo, e da igreja católica, apostólica romana, a bíblia sagrada, nos diz, e todos os padres, são cientes, o papo é consciente, os bispos, os acebispos, os cardeais, os monsenhores, são conscientes, que só tem uma coisa, que purifica, o sangue, de Jesus Cristo, de Nazaré, somente este sangue, purifica o homem, dos seus pecados, mas eles ensinam, água benta, porque cada golezinho, de água benta, em cima de um carro, é 30, 40, 50 reais, cada padre, que vai benzer, a casa de um católico, é 200, 500, mil reais, a empresa, é mil reais, e eles não querem perder, esse ganso, que coloca, ovos de ouro, mas Jesus Cristo, de Nazaré, está vindo aí, para prestar, conta, com esta igreja, e o purgatório, também, morre o fulano, pode ser o pior bandido, morre sem Jesus, vai para o purgatório, lá o madelo, passa um determinado tempo, e os familiares, tem que pagar, as sete missas, se não pagar, não sai, a primeira, a segunda, e a terceira, e a sétima missa, se não pagar, não sai de lá não, mas não fique triste não, porque isso é mentira, do diabo também, foi criado, para a construção, da Basílica de Roma, lá na Itália, tudo estava acabado, a senhora da purificação, não apareceu, a senhora das dores, muito pior, a senhora do desterro, essa foi que não deu, nem pista onde que ela estava, minha vida, estava acabada ali, pela medicina dos homens, aqui na terra, o bispo, mandou um padre, aquele padre, chegou ali, naquele apartamento, naquele hospital, disse para mim, padre, Robério Almeida, o senhor será transferido, para Uberaba, Minas Gerais, em Uberaba, tem uma fazenda, de padres, cancerosos, e aidéticos, e o bispo, já tinha, providenciado, a minha ida, para aquele lugar, tudo estava, acabado para mim, os meus amigos, haviam me abandonado, o bispo, havia determinado, a minha ida, para uma fazenda, de leprosos, e aidéticos, e a medicina, disse que eu iria morrer, no dia da transferência, eu estava naquele hospital, deitado naquela cama, triste, e morrendo, mas lá no fundo, do meu coração, no mais íntimo, da minha vida, eu questionei-me, a mim mesmo, e disse, será que existe um Deus, que eu não adorei ainda, será que existe um Deus, que eu ainda não conheça, e ficou o questionamento, lá dentro, a três quarteirões, do hospital São Lucas, estava uma senhora, dentro do quarto dela, entregando uma consagração, para Deus, e Deus disse, para aquela senhora, minha serva, levanta-te, que eu sou o Senhor, e quero falar contigo, e ela se levantou, e disse, a tua serva está aqui Senhor, e o Senhor disse para ela, lá na mente dela, pega a palavra, chama teu marido, presbítero da minha igreja, que eu tenho uma grande obra, para vocês realizarem, esse hospital aqui, pertinho a tua casa, vocês vão lá, ministrar, a ressurreição, para o homem, que está morrendo, quando chegaram ali, disseram para aqueles, aqueles enfermeiros, da recepção, que Deus havia enviado eles, para orar pelo homem, que estava morrendo, a enfermeira chegou, na porta do meu quarto, disse para mim, padre, lá fora tem uma senhora, protestante, e ela disse, que quer entrar aqui, e quer orar pelo Senhor, o Senhor recebe, olhei para aquela enfermeira, e disse, olha dona, eu detesto protestantes, eu odeio crentes, mas eu vou morrer, pode mandar entrar, glória a Deus, eu era muito ignorante, sem Jesus ainda, a enfermeira, chegou para aquela senhora, e disse, o padre, está lhe chamando, e, ela se perguntou, para ela mesmo, meu Deus, um padre senhor, tu me trouxeste aqui, meu senhor, para pregar, para um padre, quem sou eu, meu pai, oh, mas Deus gosta, quando o crente se amilha, quem sou eu, meu senhor, para pregar para um padre, eu nem sei ler muito, eu só sei dizer, que o senhor salva, que o senhor cura, que o teu sangue purifica, que quem te aceitar, vai para o céu, quem não aceitar, vai para o inferno mesmo, e o Espírito Santo, disse naquele momento, e minha filha, precisa falar, mais alguma coisa, abre a tua boca, eu vou falar, através de ti, e quando aquela senhora, chegou ali, naquele apartamento, estava fedendo a podre, olhou para mim, deitado naquela cama, e disse, só lhe padre, eu nem lhe conheço, nem sei a doença, que o senhor tem, mas o senhor, me mandou vir aqui, orar por ti, e ele diz, que vai te ressuscitar, Jesus te ama, viu padre, quando aquela senhora, disse que Jesus, me amava, as lágrimas, escorriu no meu rosto, e eu dizia, Jesus, havia me esquecido, deste nome, havia pedido a minha cura, para tantos e outros nomes, uns estão mortos, e sepultados, e outros nem existem, mas eu havia me esquecido, de Jesus, aquela senhora, abriu a bíblia, em João capítulo 11, o versículo 25, aonde o senhor Jesus, diz que ele, é a ressurreição, e a vida, e aquele ambiente, já começou a mudar, e quando ela dirigiu, as mãos, para fazer uma oração, aquele apartamento, tremia no poder, quando ela dirigiu, até a minha cama, e quando ela, colocou as mãos, sobre o meu corpo, aquela senhora, falava numa língua, que eu não havia escutado, era uma língua, que quando aquela senhora, falava, a minha carne, sacudia, em cima, daquela cama, e quando ela, impôs as mãos, sobre o meu corpo, saia poder, das mãos, daquela irmã, aqueles ossos, que o câncer, havia acabado, quando aquela senhora, colocava as mãos, em cima, do meu corpo, e ela ministrava, a cura, no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu sentia, quando os ossos, estralavam, dentro de mim, eu sentia, quando o sangue, começava, a circular, com toda a força, dentro do meu corpo, e ela disse, o Senhor está curado, em nome de Jesus, de Nazaré, o Filho de Deus, os médicos, fizeram, novos exames, sabe o que veio, nos exames, que eu estava, com o pulmão novo, sabe o que veio, nos exames, que eu estava, com o sangue, totalmente, purificado, porque Deus, havia estabelecido, aquela grande bênção, para mim, aleluia, e sabe, que a unção, de cura, já está, neste lugar, e entraram, pessoas, aqui hoje, enfermas, mas o Senhor, mandou dizer, você não vai sair, daqui hoje, da maneira, em que você entrou, porque na saída, deste templo, lá naquela porta, haverá anjos, ministros, dos céus, ministrando, a cura, sobre a tua vida, em nome de Jesus, se você crer, glorifique a Deus, aleluia, aleijados, irão a dar, diz o Senhor, cegos, irão ver, surdos, irão ouvir, mudos, irão falar, endemonhados, irão ser libertos, creia, e contribua, para que isso aconteça, não feche seu coração, não deixe o diabo, fechar o seu coração, para ajudar, a casa de Deus, porque vocês serão abençoados, poderosamente, ali meus queridos, tudo estava acabado, quando foi, com três dias, eu estava, sabe aonde, curadinho da Silva, lá no gabinete do bispo, bispo, mandou me chamar, e disse, olhe, não diga para ninguém, que os protestantes, entrou naquele lugar, e orou pelo Senhor, nós sabemos, que a verdade, está com eles, sabemos, que eles andam, com a verdade, mas nós temos, que zelar, pelos dogmas, da nossa igreja, diga, que o Senhor, fez uma promessa, para a Nossa Senhora, de Aparecida, e ela lhe curou, só que eu fiquei, calado, não disse nada, Deus disse para mim, através daquela senhora, naquele hospital, vou te tirar, desta cidade, e vou te mandar, para uma cidade distante, e lá, eu já vou preparar, um vaso, um pequeno vaso, que vai te levar, ao meu encontro, não demorou, três meses, o bispo, Dom Serafim, me transferiu, para Cuiabá, Mato Grosso, e em Cuiabá, fui recebido, pelo bispo, Dom Bonifácio Piscinini, fui trabalhar, com mais três, colegas padres, numa igreja, bonita, rica, ali no centro, de Cuiabá, chamado, Santuário de Auxiliadora, uma igreja, que fica assim, no alto, ali eu tinha, o dobro, da mordomia, de tudo, que eu tinha, naquela cidade, de Belo Horizonte, passaram-se, alguns meses, e o bispo, me chamou, e disse filho, o senhor vai dar aula, para crianças, pobres, na zona rural, de Vaz de Agrante, eu ia dar aula de religião, segunda, quarta, e sexta, veja, quem Deus usou, para salvar um padre, primeiro dia, naquela aula, os meus alunos, diretores, e professores, e outros alunos, me receberam, numa festividade, no segundo dia, que eu voltei, para dar aula de religião, naquela escola, pedi que os meus alunos, se colocassem de pé, e que rezassem, uma ave maria, mas eu observava, que no meio, daqueles alunos, havia uma criança, que não rezava, mas orava, quando, sentaram-se, uma criança, lá no fundo, daquela classe, levantou as mãos, e disse professor, eu não vim ontem, para sua recepção, mas eu trouxe um presente, para o senhor hoje, posso ir aí, pode filho, quando aquela criança, se levantou, o semblante, daquela criança, era como se fosse, o sol, meio dia, havia, uma glória, tremenda, sobre o rosto, daquela criança, e cada passo, que ela dava, em direção, a minha mesa, o meu coração, batia, forte, e cada vez, mais forte, que parecia, que ele iria, sair de dentro, do meu peito, para fora, quando aquela criança, chegou, colocou as mãos, na mochila, e tirou um presente, colocou aqueles presentes, na minha mãe, e disse, padre, receba esse presente, que eu estou lhe dando, em nome de Jesus, quando abri aquele presente, era uma bíblia sagrada, olhei para aquela criança, e perguntei, qual o seu nome, ele disse, meu nome padre, é Daniel, disse, Daniel, quantos anos você tem? Tenho 11 anos, você é católico, ou protestante? Ele disse, eu pulmão, e disse, padre, eu sou crente, filho de pastor, lavado, comprado, transformado, redimido, e resgatado, pelo sangue, de Jesus, aleluia, todos os dias, o Daniel, levava um folheto, para mim, e dizia, olha padre, Jesus te ama, e ele tem um propósito, na sua vida, você não tem medo, de falar isso para mim? Não tenho não padre, porque eu estou falando, em nome do Senhor, dos exércitos, cedês de testemunho, cedês de louvor, folhetos, para me ler, eu fui discipulado, por uma criança, de 11 anos de idade, um dia ele chegou, e disse, olha, aqui é meu convite, de aniversário, vou fazer 12 anos, e o Senhor, é o meu convidado especial, não filho, eu não posso ir na sua casa, Deus me livre, casa de pastor, mas o Senhor vai, porque Deus vai lhe levar, quando foi no outro dia, Deus me incomodou, eu chamei um coroinha, e disse, filho, você sabe onde é este endereço? É esse senhor, vamos lá, às 6 horas da tarde, passei na casa do meu coroinha, peguei ele, e fui para a casa daquela criança, quando cheguei lá, me apresentou, meu pai, pastor Zéias, e eu disse lá dentro de mim mesmo, minha Nossa Senhora, quando eu peguei na mão daquele pastor, minhas pernas tremiam, tanto que parecia que eu ia cair no chão, olha, padre tem medo de pastor, que é uma barbaridade, não é só de pastor não, de qualquer crente cheio do Espírito Santo, ali meus queridos irmãos, participamos daquela festa, fui bem recebido, eu estava ali, pegando mais um pedacinho de bolo, já me sentindo assim, como se fosse da família, porque, quando a gente está no meio dos crentes, é assim mesmo, um adolescente, uns 13 anos, chegou para mim, e disse, padre, os padres estudam muito a Bíblia, todinha filha, de Gênesis a Apocalipse, de Hipocalipse a Gênesis, de frente para trás, de trás para frente, e dei ali uma aula de teologia para o menino, garoto, disse, muito bem padre, e por que que vocês conhecem, tanto a Bíblia padre, e não fala a verdade, ah meu irmão, nesta hora o negócio apertou para o meu lado, quando o menino começou a rochar, padre só sabia que os mentirosos vão para o inferno, padre o senhor já leu lá, que Deus amaldiçoa, a bênção dos sacerdotes, que divide a honra e a glória de Deus aqui na terra, eu disse, espera aí meu filho, onde é o banheiro pelo amor de Deus, é ali, e fui para dentro do banheiro, porque eu não aguentava aquela criança, cheia do Espírito de Deus, pastor me disse, padre, eu gostaria de lhe convidar, para ir para um culto, Deus me livre pastor, não posso não, eu já tenho que ir embora, que às 5 horas da manhã, tenho que celebrar a missa matutina, quando eu estava entrando no carro, um garoto, aquele garoto Daniel, segurou assim no meu braço, e disse, padre, eu tenho um presente especial, para lhe pedir, o que é que você quer filho, tudo o que eu quero padre, é que o senhor, entre comigo na minha igreja, que o senhor, me dê a honra, de entrar na minha igreja, segurado na sua mão, para assistir um culto, eu disse, meu filho, eu não posso fazer isso, lamento muito, eu lhe dou, você quer o que, um videogame, não, uma bicicleta, também não, o que eu quero, é que o senhor, entre, vá assistir o culto, de inauguração, do grande templo, da minha igreja, aquela criança, começou a chorar, implorando, que eu fosse, com ele ao culto, no outro dia, eu disse, vamos fazer o seguinte, vou ligar para o bispo, se ele autorizar, eu vou com você, quando eu saí, da casa do Daniel, ele pegou a bicicletinha, que ele tinha, foi na casa, dos pastores, presbíteros, ministro de louvores, cada casa, que ele andou, ficou meu nome, para que os irmãos, orassem pela minha pessoa, quando foi no outro dia, quando foi mais ou menos, meia noite, ajoelhei-me no pé da cama, para rezar o texto, e não conseguia, disse, meu Deus, tantos anos, desde os meus, seis anos de idade, que eu rezo o texto, e hoje estou todo enrolado, era aquela criança, de joelho, orando por mim, quando foi no outro dia, oito horas da manhã, o Daniel, não saiu do quarto, a irmã Esté, a mãe daquela criança, entrou no quarto do Daniel, quando chegou lá, estava o filho dela fraco, os seus joelhos, havia duas bolhas de sangue, e quando o pai dele, o pastor Zé, que faz parte do meu mesmo ministério, lá no Mato Grosso, disse, meu filho, que bolha são essa, e aquela criança, abraçou o pai dele, e os dois começaram a falar em mistério, e ele disse, pai, eu passei a noite, dobrei meu joelho aqui, dez horas, e eu disse, para o senhor, senhor, eu não vou levantar, os meus joelhos, deste chão frio, enquanto não ouvir, a tua voz, hoje aquele padre, vai ser salvo, para a honra e glória, do nome de Jesus, quando foi de tarde, liguei e disse, olha filho, eu vou com vocês, para o culto, não sei porquê, mas eu vou, eu disse, eu tenho que, bolar um plano, para não ir para aquele culto, aí o diabo disse, veste uma batina besta, esses crentes são bobas, não vão querer te levar de batina, fui lá no guarda roupa, coloquei uma batina zona marrom, um clésimo branco no pescoço, um crucifixo de prata no meio do peito, e disse, é mesmo, eu vou desse jeito, eles vão ficar com vergonha, vão mandar eu tirar a batina, se mandar eu tirar, eu volto para trás, quando me aproximei da casa do pastor, que eu usava uma Toyota Bandeirantes, naquele tempo, que eu desci do carro, o vento forte assoprava assim, a batina para um lado, e assoprava para o outro, e o Daniel já tem quase 19 anos de idade hoje, e ele é pregador, anda pregando por aí, e ele diz nas mensagens dele, como já falou para mim, que quando me viu assim de longe, aquele vento soprando, aquele negócio esquisito, ele se dirigiu para o pai dele, e perguntou, pai, que presepada é aquela? E quando eu cheguei próximo ao Daniel, pastor João, ele olhou para mim e disse, padre do céu, que susto o senhor me deu, disse, por que filho? Quando eu vi o sol descer com esse vestido, disse, o padre não veio, mas mandou uma freira, ali queridos, o pastor disse, padre, deixa eu conversar com o som particular, eu disse, é agora, vai já mandar eu tirar, eu disse, olha pastor, eu só posso ir se for assim, se não puder, a gente marca outra data, pastor bateu no meu ombro e disse, seu padre, não se preocupe, é deste jeito, que Jesus quer que o som entre naquela igreja hoje, não poderia existir, um jeito melhor, ainda ajeitou a cruzinha aqui, é desse jeito, é desse jeito, se preocupe não, quando a gente chegou em frente ao grande templo, na igreja de Cuiabá, que cabe 22 mil pessoas sentadas, e olhei para aqueles crentes todos, e disse, meu filho, vou tirar a batina, vou descer, se viu, senão os irmãos vão me dar uma taca, disse, não senhor, o senhor vai descer, é de batina, segurou logo na minha mão, pai, fecha o carro do homem aí, e quando aquela criança começou a descer, aquelas escadarias comigo, eu de batina, ele com a gravata, fantasia no pescoço, orgulhoso, sabe aquele crente, que orgulhoso, que sente alegria, em saber que está levando uma alma, para Jesus salvar, não é só porque é padre não, a bíblia diz que uma alma, vale mais do que o mundo inteiro, e quando nós colocamos no nosso coração, que o valor que o mendigo tem para Deus, o Lula tem, temos que trazer essas almas, para a casa de Deus, a visão é essa, ali queridos, me sentei em um dos penúltimos bancos, pastor Sebastião, que é o meu pastor, o presidente Mato Grosso, pegou minhas credenciais, está conosco, o padre, Roberto Rodrigues Almeida, da paróquia Santuário de Auxiliadora, seja bem vindo, e a igreja já estava intercedendo, Jesus vai salvar o homem, vai, e os pastores lá em cima, numa alegria, tremenda, e eu ali, espantava que não, irmãozinho levantava a mão perto de mim, glória a Deus, e eu dizia, meu Deus do céu, que lugar é esse que eu estou, naquela noite, cantores cantaram, pregadores pregaram, e foi dada a oportunidade, para o pastor Wellington Silva, ex-macumbeiro, quando aquele homem, testemunhava, o que Deus havia feito, na sua vida, eu chorava lá atrás, como uma criança, dizendo, é verdade, porque ele também fez da minha, quando ele fazia o apelo, mais de 500 pessoas, e estavam na frente, mas o diabo, havia cauterizado, minha mente, dizendo, tu és padre, tu tem casa boa, carro bom, poder nas tuas mãos, tua família te ama, porque você é padre, não faça isso, e eu fiquei na minha, olhando para o relógio, está para acabar, está para acabar, quando o pregador disse, vou fazer o apelo, pela última vez, o Espírito Santo, pegou aquele garoto, naquele coral, de quase 15 mil adolescentes, pastor Sebastião, pegou o microfone, e disse, a igreja, faça silêncio, porque Deus, vai operar, um milagre grande, aquela criança, foi na minha direção, quando chegou lá, pertinho de mim, bateu a mão no meu ombro, e disse, vamos padre, Jesus está lhe chamando, eu disse, meu filho, eu não posso tomar, uma decisão dessa, não é assim, rapidamente, eu não vou fazer isso não, me perdoe, quando eu disse isso, aquela criança, deu um giro na minha frente, e quando o rosto dela, veio na minha direção, o rosto dela, havia mudado, quando aquela criança, abriu a sua boca, o Senhor disse assim para mim, homem, porque tu ainda me resistes, quem está falando contigo, é o Deus, que te curou, naquele hospital, quem está falando contigo, é o mesmo, que havia dito, que te tiraria daquela cidade, e que aqui havia preparado, a hora é esta, eu estou te libertando agora, e eu senti, quando as correntes espirituais, quebraram das minhas mãos, levantei minha mão de batida, para o céu, chorando e gritando, e dei o grito de júbilo, dizendo, eu quero aceitar, a Jesus agora, aleluia, lá na frente, quando dobrei meu joelho, aquele garoto disse, tire a sua batina, quando eu tirei a batina, que eu fiquei civil, ele me perguntou, o Senhor acredita, do batismo com o Espírito Santo, eu disse, acredito, ele levantou as mãos dele, para o céu, e ele ministrou, uma oração sobre minha cabeça, e quando ele disse, receba, eu comecei a pular, no meio daqueles irmãos, e a falar, em línguas de anjos, foi isso que Deus fez em minha vida, estou terminando, quando cheguei ali, na casa paroquial, as televisões no outro dia, noticiavam a minha convenção, o bispo me chamou, e disse, padre, que loucura foi essa, vou chamar a Rede Globo aqui, TV Cuiabá, e o Senhor vai dizer, do meu lado, que os pastores, lhe persuadiram, que lhe prometeram o dinheiro, e fez lá um bocado de coisa, e eu disse, bispo, deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor, não me prometeu nada, ninguém, cauterizou minha mente, a minha mente é o contrário, ela foi descalterizada, pelo sangue de Jesus, se você quer ir morar no céu, eminência, se você quiser, que todos os seus pecados, que são o dobro do meu, sejam perdoados, faça o que eu fiz, aceite Jesus, como seu Salvador, estava no meu quarto, arrumando minhas coisas, ele disse, olha, o Senhor não vai sair daqui com nada, saí daquela casa paroquial, só com a roupa que estava no meu corpo, mas saí com aquele, que é dono de tudo, que está na minha frente, hoje, tenho testemunhado, por muitos lugares, esse milagre, que Deus fez em minha vida, e hoje aqui, nesta comunidade, Jesus também, poderá fazer na sua vida, você, que ainda é católico, e não sabe nem o significativo, da palavra católico, apostólico, romano, você, que, porventura, esteja alguém distanciado, hoje aqui, Jesus, o Filho de Deus, gostaria que você, entregasse sua vida, para Ele, hoje aqui, nesse lugar, eu gostaria, que a comunidade, que a igreja do Cordeiro de Deus, curva a sua cabeça, e você vai repetir, uma oração, que eu vou fazer, diga assim, Senhor Jesus, neste momento, eu quero entregar, minha vida, meus sonhos, meus projetos, meus propósitos, para Ti, Senhor, quero que o Senhor, me perdoe, e escreva, meu nome, no livro da vida, eu entrego, minha vida para Ti, em nome de Jesus, Amém, você que fez, essa oração, pela primeira vez, entregando a sua vida, a Jesus, eu queria, que você, viesse aqui na frente, receber a oração, da libertação, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, eu quero orar, por você, neste momento, onde está, a primeira pessoa, que quer tomar, esta decisão, com o Rei dos Ex, e Senhor dos Senhores, eu quero orar, por você, vem aqui, em nome de, já está vindo, a primeira pessoa, vamos dar uma salva, de palmas, para o Rei, a segunda pessoa, onde está, Deus está lhe chamando, em nome de Jesus Cristo, onde está, a terceira pessoa, vem a terceira agora, em nome de Jesus, hoje, Deus tem um projeto, a realizar, em sua vida, venha, em nome de Jesus Cristo, rápido, que eu quero orar, a terceira pessoa, onde está, vem em nome do Senhor, Jesus Cristo, Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis, cansados, carregados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, vem em nome do Senhor, saia daqui hoje, uma nova pessoa, debaixo do sangue, de Jesus, se não tem mais ninguém, eu queria que a igreja, se colocasse de pé, erguem as suas mãos, santas e abençoadoras, para os nossos irmãos, que aqui estão, onde está, só mais um pouquinho, eu vou tentar, cantar um hino aqui, quem souber, e o conjunto, me acompanhe, eu quero, que você venha, aqui na frente agora, em nome de Jesus, eu quero orar por você, Deus está chamando você, você está aí, relutando, contra o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, de Deus, está te chamando, neste momento, venha, em nome do Senhor, Jesus, saia do seu lugar, e venha, venha à frente, Deus quer transformar, a sua vida, conhece aquele hino assim, a minha alma, estava longe, dos caminhos, de Deus, eu era pobre, perdido, da igreja, mas Jesus, mas Jesus, já transformou, minhas trevas, em luz, quando ele estendeu, as suas mãos, para mim, quando Jesus estendeu, quando Jesus, estendeu, a sua mão, quando ele estendeu, quando ele estendeu, as suas mãos, para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Deus, e sem Jesus, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu, quando ele estendeu, as suas mãos, para mim, mas agora me regozijo, mas agora me regozijo, desde o dia, em que eu aceitei, na tempestade, e na tempestade, eu posso sossegar, pois com Deus, estou liberto, pois com Deus, estou liberto, do perigo e do mal, do perigo e do mal, desde que ele estendeu, as suas mãos, para mim, para mim, quando Jesus estendeu, a sua mão, quando ele estendeu, quando ele estendeu, quando ele estendeu, a sua mão, para mim, eu era pobre, perdido, eu era pobre, perdido, sem Deus, e sem Jesus, quando ele estendeu, as suas mãos, para mim, olha, para mim já entregar, o microfone ao pastor, eu quero dizer uma coisa, Deus está mandando eu dizer, alguém aqui nesta noite, tem pessoas aqui, que estão distanciadas, há dias, e o diabo, já preparou, muitas ciladas, para ceifar a tua vida, e ela não foi ceifada ainda, acabamos de ver aí, o quão impressionante, Deus fez na vida desse homem, a tamanha transformação, ocorrida, na vida dele, porque para muitos, é impossível, isso acontecer, mas Deus, a sua onipotência, arrancou ele, da idolatria, e trouxe ele, para servir a Deus, como esse vídeo, relatou aqui, aí fica uma reflexão, para todos nós, que estamos aqui assistindo, você acredita, que Deus, ele pode transformar, e também converter, uma pessoa, independente da situação, independente, da maneira, que ela se encontre, comente aqui abaixo, eu quero muito saber, a sua opinião, compartilhe, esse vídeo, com os teus familiares, com amigos, e pessoas, das suas redes sociais, e também, contatos e grupos, aí, do seu celular, tá, deixa o like, nesse vídeo, é de graça, inscreva-se no canal, e ative, as notificações, tá, e não saia desse vídeo, você que chegou, até aqui, e está buscando, uma maneira, de ganhar, uma renda extra, trabalhando, pela internet, com o teu celular, saiba que você, pode mudar de vida, pode mudar, a sua vida financeira, com o teu celular, eu tenho uma notícia, maravilhosa para você, o nosso irmão Tom Dimas, ele está realizando, uma ação incrível, que praticamente, ninguém faz, ele está disposto, a te oferecer, quatro vídeo aulas, gratuitas, para te ensinar, a ganhar dinheiro, online, aqui na internet, ele tem um projeto, que ensina, a obter uma renda extra, trabalhando, em casa, usando, apenas um celular, eu convido você, a conhecer esse projeto, né, do nosso irmão Tom Dimas, e aproveitar, e receber esse mini curso, que ele está disponibilizando, de graça, o curso vai te ensinar, a como ganhar dinheiro, online, usando apenas, o teu celular, então, assista agora, o vídeo do Tom Dimas, onde ele dá todas as dicas, de como obter, esse mini curso gratuito, que pode mudar, a tua vida financeira, clique no link, na descrição, abaixo desse vídeo, e no link, do primeiro comentário, fixado, logo abaixo, e entre em contato, com o Tom Dimas, tá bom, Deus abençoe a sua vida, em nome, do Senhor Jesus, eu não sei, se isso daqui, vai te ajudar, mas no caso da Mari, ela conseguiu fazer, mais de 2.700 reais, trabalhando em casa, e quando ela me procurou, no meu WhatsApp, ela só queria fazer, uma renda extra, de 500 reais, você acredita nisso? Nesse caso aqui, a Paola mesmo, ela sacou o dinheiro, que ela ganhou, trabalhando em casa, foi lá no mercado, e fez uma compra, bem recheada, e você, que acompanha o canal, do meu amigo, e irmão Carlos Reinar, eu quero te dar, a oportunidade, de você trabalhar, da sua casa, e fazer uma renda extra, utilizando aí, um celular, conectado com a internet, no seu tempo livre, é, e se você não sabe, quem eu sou, eu sou o Tom Dimas Torres, tá? Bom, é o seguinte, para eu te ajudar, você precisa fazer o seguinte, tem um link, no primeiro comentário, desse vídeo, clica nele, você vai me chamar, aqui no meu WhatsApp, no WhatsApp, eu vou te explicar, tudo como funciona, e também vou abençoar, a tua vida, com um mini curso, gratuito de 4 aulas, é simples, é um trabalho honesto, sério, não é pegadinha, não é enrolação, tem interesse ou curiosidade, me chama no meu WhatsApp, que eu vou te ajudar, Deus abençoe ricamente a sua vida, e te vejo no meu WhatsApp, viu?